Atenção! O vencimento da primeira parcela ou parcela única do IPTU 2019 de Mogi das Cruzes foi adiado para 15 de fevereiro, somente neste mês. E não se preocupe, o pagamento pode ser efetuado com o carnê que você tem em mãos. Não há necessidade de retirar nova via na Prefeitura. Mas, se você ainda não recebeu o carnê, tire a segunda via no site da Prefeitura. IPTU em dia é uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Atenção!